Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revizendo nosso amor passo a passo Em pensamento eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revizendo nosso amor passo a passo Em pensamento eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou E teu amor e paz E teu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Mas é impossível sim Você marcou Você marcou Você marcou Você marcou